Vamos falar sobre o aplicativo Me Journey. É um aplicativo que, através de palavras e uma pequena história que você digita, você adquire artes mágicas. Digite este endereço no Google. Então, você se inscreva e entre no Discord. Gente, lindo resultado! Eu adorei! Eu me descrevi e saiu este resultado. Obrigado!